Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a ansiedade que eu passei durante uma boa parte do meu tratamento e na verdade mais na gravidez e um pedaço do tratamento que foi no finalzinho. As crises de ansiedade elas vinham por conta de não saber direito sobre a alvorrecipção, de não saber sobre epigenética, de não saber o que ia acontecer. Você engravidar naturalmente é diferente de você engravidar de alvorrecipção, porque tem todas as questões de DNA que a gente fica preocupado, se a criança vai aparecer, se não vai. E quando eu fiz a FIVI por alvorrecipção, era muito novo, isso foi o que uns três anos atrás mais ou menos. Então não se falava sobre epigenética, não se falava sobre casos reais. Não existiam casos reais na mídia para a gente conhecer as crianças, saber se eram parecidas, se não eram. Então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as minhas crises de ansiedade eu me recordo que elas começaram assim quando eu tive o positivo. No tratamento eu tive esporadicamente, mas forte mesmo veio no positivo. Engraçado isso, né? Ela veio fraquinha, tinha alguns episódios enquanto eu tava fazendo o tratamento. E aí eu quis fazer, eu fiz muito tempo de acupuntura, porque me relaxava, sabe? Essa acupuntura ela tinha aquelas ondinhas de choque e eu fiz também acupuntura para melhorar o meu endométrio, para melhorar a fixação, né? Do embrião e foi muito bom. Mas em compensação quando veio positivo eu fiquei muito feliz, foi uma explosão de felicidade, mas eu não contava com as crises de ansiedade. E aí começava a minha gestação, porém com crises fortes de ansiedade. E como a minha pressão alta, ela é emocional, toda vez que eu tinha crise de ansiedade a pressão aumentava. Eu me lembro de um episódio que eu tava com seis semanas mais ou menos de gravidez. E aí eu fui parar no hospital porque a pressão só aumentava. Eu cheguei no hospital com 18 de pressão. Então foi bem no comecinho da gestação. E aí eu saí do meu remédio normal, mas não podia ser medicada com medicação para a ansiedade. Só pode na gestação o natural, que é maracujina, passiflora. Agora esses outros mais fortes não tem como, né? Porque faz mal para o bebê. E eu fiquei sem medicação. Eu comecei a fazer, comecei a ler na internet, comecei a fazer uns trabalhos de respiração, que era segurar a respiração e soltando bem devagar, bem lentamente. Segurava a respiração, ia soltando bem devagar, até que começou a melhorar, começava a melhorar, sabe? Mas enquanto tinha a palpitação, o medo, aquela tremedeira, a mão seca, né? E durmente, porque a mão ela fica seca e durmente quando vem as crises de ansiedade. Começa a formegar, assim, a mão. Eu fazia essa respiração, porque não podia medicação, gente. Não pode medicação. Então, eu me lembro que começou forte no início da gravidez e foi mais ou menos até o quinto, sexto mês de gravidez. Então, depois disso, passou. Eu acho que o bebê já mexia e eu estava tão entretida com o quartinho, as coisinhas do bebê, que passou essa crise de ansiedade, né? E ela depois, ela voltou. Porque as crises de ansiedade, elas... 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 Para elas voltarem, basta um gatilho, né? A minha crise de ansiedade voltou. É... No ano passado, ano retrasado, minha irmã teve câncer de mama. E aí, por conta disso, minha irmã gêmea tendo esse problema, voltou um pouco a crise de ansiedade e aí veio a época do... Do Covid também. Acabou. Voltou toda a minha crise de ansiedade. E ela se transformou em pânico. Então, cuidado, meninas. Cuidado, vocês que estão fazendo tratamento. É... Começam a fazer meditação. Começam a fazer... É... Fazer acupuntura. Faz um yoga. Faz alguma coisa para relaxar. Tentem fazer coisas que deem prazer para vocês e relaxem vocês. Porque, às vezes, por conta de um gatilho, começa a crise de ansiedade, né? E, assim, é... Hoje em dia está tudo mais fácil de entender. Porque tem muito trabalho, tem muita mídia, tem muita reportagem, tem muita gente já no Insta que é mamãe por ovos recepção, por ovos doados. Então, é muito mais fácil a pessoa se sentir confortável, né? E acolhida nesse sentido. Na minha época foi totalmente diferente. Eu estava fechando uma empresa, me mudando para São Paulo, matriculando o meu mais velho, sem obstetra, com pressão alta, com diabetes gestacional e tendo crise de ansiedade. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Mas aí, quando eu me mudei, que eu estava... Quando eu me mudei para essa casa que eu estou hoje, que eu estava com seis meses, mais ou menos, de gestação. Foi só com seis meses. Foi quando eu acho que estabilizou, que eu acalmei. E aí, parou a crise de ansiedade. Então, assim, é muito importante você, durante a gravidez, ter seus momentos de descanso, sabe? Ter alguma coisa que faça para você relaxar. O que você achar que te relaxa, olhar um livro, deitar, botar os pés para cima, fazer massagem, sabe? Qualquer coisa. Para você desfocar, tirar, tirar da mente, o que te preocupa, né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo saber mais, 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 mais. E fica lendo, lendo, lendo sobre aquele assunto. E acaba trazendo crise de ansiedade para a gente, né? Então, é isso. Tive crise de ansiedade, sim, durante a gestação. Não pude tomar remédio, tá? E as minhas crises eram leves. Elas foram bem mais leves do que as que vieram agora na época do Covid. Então, assim, graças a Deus que eu consegui controlar com a respiração, né? E minha diabetes gestacional, eu não achava ela tão alta na época. Acho que a contagem mais alta que deu de manhã cedo, sem comer nada em jejum, foi 120. Mas ele já achava muito alta, por isso que eu entrei na insulina. Porque ela não diminuía. Ela ficava 100, 103, 105, 110, 120. Aí, às vezes, quando eu ficava sem comer, tipo, 7 da noite, eu não comia mais nada. Aí ela vinha 95, 98 e tal. Mas mesmo assim, eu continuei na insulina. Então, para vocês mamães que também estão com probleminha na gestação, com essa parte de diabetes gestacional, calma, não se preocupa. Se tiver que tomar insulina, é de boa, a gente tira de letra, sabe? Aquela injeçãozinha, ela é bem fininha. E, assim, isso não me trouxe, essa parte da insulina, não me trouxe crise de ansiedade, tá? Porque eu sabia que ia fazer bem para o bebê. E, de certa forma, me emagreceu, porque eu tive que fazer um regime muito forte durante a gestação. Eu não comia quase nada de carboidrato. E, assim, o que eu comia, eu tinha que tirar o açúcar, né? Fruta tinha que ser até 7 horas da noite, no máximo, para depois ela não se transformar em glicose. Nem a carboidrato podia ser depois das 7, caso eu queria, ah, quero comer, sei lá, algum legume, mas que seja carboidrato. Só até 7 horas da noite. Não podia, depois disso, não se transformava em carboidrato. Então, foi isso. Foi uma gestação de risco. E, mas o Beto está aí hoje, lindo, maravilhoso, para todo mundo ver. E a gente, eu faria tudo de novo. Com certeza. Porque ele é o amor das nossas vidas. E é isso, meninas. Hoje eu vim falar sobre a minha crise de ansiedade, que todo mundo tem, mas que durante a gravidez é diferente, que a gente não pode tomar remédio, né? Mas saiba que isso é mais normal do que você imagina, tá? E toda semana tem vídeo novo no canal. Você pode se inscrever, cenar lá, sininho para receber as notificações. e quem quiser pode mandar mensagem, a gente vai conversando. E toma aí para ajudar, tá bom? Um beijo, meninas. Um beijo a todas. E a todas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto